O Fado 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 Aplausos Aplausos Mas quando isso era hora Oh, nas venezinhas Doites, perdidas Sombras bizarras Na moraria Cantou-vos dias Chora o guitarra A voz chama-se A sensação Daí-te-á Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fácil Se queres ser o meu senhor E teres-me Sempre a teu lado Não falo só do amor Oh, alma-me Também do vado A canção que é teu castigo Só neste eu Para me prender O vado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Olvas bem simples Muito escondidas Sobras bizarras Não queres buscar-me Não queres buscar-me Não queres buscar-me Sem que eu te peça Nem me deixe nada que ao fim Não merece a livro das canções Tomarei Tomarei-te no joio Os nossos corações Amor Coimbra dos totos Para nós os teus cantores A fonte dos amores A fonte dos amores És tu Sobras 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 Do 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 Amém. 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 Amém.